Fala aí pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um super vídeo aqui do canal DG Explica, vídeo muito importante, explicativo, né? Vou mostrar aqui como fazer a configuração e também colocar uma foto personalizada, como essa caveira aqui, ó, na tela do smartwatch M42 da Colme, né? Muita gente mandando mensagem pra mim aqui, DG, como coloca essa caveira na tela? Esse smartwatch recebe notificação do WhatsApp Business, recebe de outros aplicativos? Como que é isso aí na prática? Não tô conseguindo configurar. Galera, eu vou fazer aqui, né, a conexão primeiramente no sistema Android e depois eu vou mostrar um detalhe no sistema iOS, no iPhone, tá? É basicamente a mesma coisa, mas eu quero mostrar uma diferença aqui pra vocês, tá? Então, vamos fazer do zero aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir na Play Store, tá galera? Vocês vão vir na Play Store, o telefone de vocês, e vão digitar aqui, Fit Cloud Pro, esse aplicativo aqui, tá certo? Então, a primeira coisa, baixar. Eu gosto de fazer do início, porque no início geralmente é que o pessoal erra. Então, a gente vai instalar aqui no nosso celular, tá? Enquanto ele instala aqui, eu quero pedir pra vocês um grande favor. Esse vídeo precisa chegar a muitas pessoas pra ajudar aí a galera que tá com dificuldade. Então, pelo menos deixa o like pro YouTube entender que foi um vídeo bacana, tá? Não paga nada de graça, tá certo? Se inscreva no canal se gostar da minha explicação, a gente tá aqui sempre ajudando vocês, e ativa o sino das notificações, tá certo? Outra coisa, a gente tem uma loja DG Roupas e Acessórios, onde nós vendemos smartwatches, fones de ouvido pra todo o Brasil. Caso queira comprar com a gente, três meses de garantia. Abaixa os nossos contatos aqui em cima, o Facebook e o nosso Instagram, beleza? Galera, vamos lá. Baixou, a gente vai abrir. Presta atenção no início aqui, que muita gente erra, tá? Bom, a gente vai primeiramente aqui concordar. Primeiramente, galera, você deve criar uma conta. Você tem que registrar aqui um e-mail e uma senha. Existe uma outra forma de você entrar sem conta, tá? Eu vou entrar sem conta só a título de exemplo aqui, mas eu sugiro que vocês cliquem aqui, ó, pra criar um registro, tá? Você acaba tendo uma certa facilidade aí pra acessar o aplicativo, mas só a título de exemplo. Então, aqui agora, a gente vai preencher os nossos dados, né? A gente vai colocar aqui um nome, aniversário, tá? Então, eu vou fazer aqui e já volto. Seguinte, feito isso, ó, não coloquei foto, tá? Se quiser colocar, é só clicar ali. Eu não vou colocar, tá? Aqui, oito mil passos, a distância que a gente anda normalmente por dia, um ser humano é cinco quilômetros, tá, galera? Isso aqui é basicão. Se não quiser preencher, não precisa. É, agora a gente vai apertar aqui em OK, a gente vai dar todas as permissões, é muito importante você dar todas as permissões, tá? É, Bluetooth e localização ligados, caso seja iPhone, não precisa ligar a localização, já é automática. Bom, vai aparecer vários smartwatches aqui, mas eu vou conectar no M42, então eu vou fazer aqui uma conexão, tá? A gente deve clicar aqui, ó, se não dá erro, tá? Ó, clicou, tá conectando, tá pareando, OK. Aqui, galera, ele já pede pra fazer um pareamento via Bluetooth. Por quê? Porque esse smart, ele faz e atende ligações. Então, além do pareamento no aplicativo, ele faz um pareamento também diretamente via Bluetooth, pra você atender e fazer ligações, tá? Depois eu vou entrar nos detalhes muito importantes sobre isso daqui. Bom, aqui em eu, a gente, né, pode fazer aqui algumas configurações. Se você for mulher, por exemplo, você pode configurar aqui a saúde feminina, tá? Como eu sou um homem, não vai precisar. Conexão com, é, sincronização com o Google Fit, né? Não sincroniza com o Strava, tá? O homem não tem GPS, não faz sentido, beleza? Aqui ele vai dando alguns tutoriais. Galera, agora aqui que a onça começa a beber água, né? Notificação de mensagem. Esse aplicativo, ele teve uma atualização e agora ele notifica de tudo. Com alguns poréns, vou falar com vocês aqui. Então, a gente vai, ó, mostrar mensagem apenas quando o telefone estiver desligado? Não, não ativa isso. Ativar todos os lembretes? Também não. Você vai ativar o que você quer. Lembrete de chamada e aí você tem que ir permitindo, ó. É muito importante esse passo a passo aqui, galera, ó. SMS, certo? E-mail, caso você queira. E aí vai vir pra essa segunda página. Isso é muito importante. Aqui, galera, é como se fosse um interruptor. Se você não ativar, não permitir isso aqui, ó, ele não poderá ler as suas notificações. Então, você tem que permitir isso aqui, tá? Aí você volta e continua ativando o que você quer. Detalhe, o WhatsApp normal, não é o business, tá? Instagram, que eu tenho, né? E aí, galera, aqui vocês vejam, ó, não tem bancos. Mas aqui, ó, quando eu clico em mais lembretes, é que teve atualização, tá? Então, o que que acontece? Aqui vai abrir outros aplicativos, né? Como bancos, como Alexa, como Mercado Livre, caso você trabalhe com esse tipo de coisa. Então, aqui no sistema Android vai ser dessa forma. Vocês vão ver no sistema iOS que vai ser um pouco diferente, né? Teve um inscrito no nosso canal que falou, DG, eu tenho um sistema Android, eu uso o WhatsApp Business e não tá notificando. Galera, é o que eu sempre falo com vocês, tecnologia não é 224 e tá sempre mudando. Então, pode ser que num sistema Android ele não mostre o WhatsApp Business, mas no iPhone vocês vão ver que ele vai notificar, tá? Só vai notificar com ícone diferente, ó. Então, aqui, ó, caixa econômica, quem gosta, quem tem. Ó, então aqui tá bem separadinho. Vocês vão ver e lá no iOS vai tá diferente, tá certo? É muito importante você saber disso pra você comprar o smartwatch correto, ó. Tá certo? Olha só. Então, aqui, galera, no sistema Android é um sistema, né, mais fácil de você trabalhar, ó. Mercado Livre, Mercado Pago, Messenger, né, quem trabalha com essas plataformas. E aí, galera, vai descendo aqui e vai ter de tudo, tá? Não vai entrar muito em detalhes. Aqui eu não utilizo o WhatsApp Business. Eu utilizo o WhatsApp normal. Então, teoricamente, tá certo. Alarmes, caso você queira configurar, você pode configurar um alarmezinho aqui pra ele despertar, tá certo? Eu não vou ficar entrando muito em detalhes, galera, senão vai ficar um vídeo muito grande, tá? Eu vou passar aqui um pouco de cada coisa. Alerta pra tomar água. Você pode ativar horário de início, fim e intervalos. Tranquilo? Biblioteca de mostradores. São as whatfaces que você pode colocar. Muita gente me pergunta, Ege, onde é que você arrumou essa foto de caveira? Galera, se você quiser colocar uma foto personalizada, né, é só você ir no Google e colocar lá, imagens de caveira, e baixa no seu celular. Você clica aqui, tá? Você adiciona essa imagem, você seleciona do seu álbum, certo? Aí vai abrir as imagens do seu álbum, tá? O sistema Android vai ser a mesma coisa, tá? Ó, então, por exemplo, aqui tem a caveira, e eu coloco ela, ó, seleciono, certo? Ó, dou uma enquadrada onde eu quero, beleza. Eu posso mudar aqui o estilo do relógio, eu posso mudar a posição do relógio, tá? E aí eu sincronizo, tá? Não tem segredo. Aí ele vai baixar pra cá, como já tá essa aqui, tá certo? Não tem segredo. Se você tiver com dificuldade pra encontrar essa caveira, me manda uma mensagem no nosso WhatsApp, que vai estar na descrição, que eu envio diretamente pra vocês aí, tá? Diretamente. E aí, se vocês quiserem colocar outras hotfaces já pré-definidas, aqui vai ter várias, tá certo? Então, galera, vai ser isso aqui, beleza? Deixa eu mostrar um detalhe importante aqui, nessa hotface. Quando você coloca aqui a personalizada, você pode mudar a cor do relógio, tá? Você pode clicar aqui, ó, na catraquinha, e aí você pode colocar amarelo, você pode colocar preto, ó, do jeito que vocês quiserem, tá? Às vezes vocês não vão ver a fotinha aí, e é só apertar que vai ficar dessa forma. Beleza? Empurrão esportivo, é onde a gente vai colocar aqui outros modos de esporte, né? Só que é o seguinte, né? Você vai colocar apenas um, né? Ele tem a função esportiva aqui, mas você vai apenas colocar um, né? Geralmente é o último aqui que é substituído. Tá certo? Bom, isso aqui é bem basicão, tranquilo. Acender a tela com movimento, se você quiser que ele acenda a tela quando você girar o pulso, tá? Você clica aqui, e aí tem os horários de início e fim também. Tá certo? Depois nós temos aqui, melhoramento de batimentos cardíacos, né? Caso você queira. Monitoramento automático dos seus batimentos, caso você tenha algum problema de batimento cardíaco, você pode clicar aqui em horário de início e fim, isso tudo consome mais bateria, tá? Preferência de uso, mão esquerda, mão direita. Formato da hora eu coloquei para seguir o sistema. E aqui no início vai ficar as suas informações, que ele faz a leitura aí. Tá certo? Bom, galera, isso aqui é para você receber notificações. Se você quiser que ele atenda ligações, você tem que deixar assim, ó. Tá escrito aqui, ó. M42, conectado para chamada. No sistema Android, galera, você consegue desativar aqui no relógio, ó. Chamadas, áudio, acesso a contatos. Isso é no sistema Android diferente, tá? No sistema iOS. Por quê? No sistema iOS você não tem essa autonomia. Porém, esse smartwatch aqui, ele tem um ponto que é positivo. Quando a gente clica aqui, galera, ó, a gente pode desativar o áudio de mídia. Então, mesmo você tendo o iPhone, você pode desativar esse áudio de mídia. Isso aqui é bem chato, porque às vezes você coloca uma música no seu celular e a música sai aqui. Você recebe um áudio de WhatsApp e o WhatsApp sai aqui. Então, você tendo aqui essa autonomia direto no relógio, né? Mesmo você tendo o iPhone, você vai conseguir desativar e ativar quando quiser aí. Então, isso ficou bem legal. Aqui no relógio, a gente tem outras configurações, né? Como a mudança do menu, caso você queira. O estilo da tela, né? O brilho. Isso é direto no relógio, né? O tempo de iluminação, tá? E o Huawei On Display, caso você queira colocar o analógico ou o digital, é direto pelo relógio, não é ali no aplicativo, tá certo? Pessoal, então, de certa forma, é essa configuração aqui no sistema Android, tá? Olha aí, pessoal. Mensagem recebida aqui, né? Do WhatsApp normal. Então, aparece o ícone do WhatsApp e aqui está a mensagem. Outra dúvida, né, de vocês. DG, aparece a mensagem toda? Ó, é uma mensagem razoavelmente grande, ó. E apareceu toda, tá certo? Agora vocês vão ver a diferença para o sistema iOS, né? Eu sempre falo que o sistema, né, às vezes, do telefone ser diferente, modifica alguns detalhes. E um deles vai ser, né, as notificações. Então, se liga aí na diferença. Bom, galera, eu vou mostrar para vocês aqui, agora no iPhone, algumas diferenças que nós temos em relação ao sistema Android, tá? Então, vocês já podem ver aqui que eu também entrei como convidado. Então, eu não registrei um e-mail. Aqui a gente vai ter, no caso, né, a sincronização com o Apple Health. A gente também não vai ter sincronização com o Strava. Clicando aqui em dispositivo, eu vou bater aqui no ponto que eu julgo ser mais importante que as notificações. Então, é um pouco diferente lá do sistema Android. Então, a gente vai adicionar aqui todos os lembretes, né? A gente vai ligar e automaticamente vai ligar todos, tá? Verifiquem, galera, que diferente lá do sistema Android, né? A gente tem aqui os principais aplicativos, né? No caso aqui é o WhatsApp normal. Nesse celular, eu utilizo o Business, certo? Então, se eu quiser receber notificação do WhatsApp Business, eu tenho que adicionar aqui, ó, mais lembretes. Ou seja, são mais lembretes que eu não tenho nessa pré-lista, né? Lá no sistema Android, a gente tem depois, quando eu aciono aqui mais lembretes, a gente pode ir adicionando um a um. No sistema iOS, a gente não tem essa possibilidade, tá certo? Mas o que acontece, né? Automaticamente, quando eu ativo isso aqui, eu vou receber todos os aplicativos, né? Vou receber aqui todas as notificações, tá certo? E aqui, galera, o resto é basicamente a mesma coisa, tá? Inclusive, né, os mostradores também vão ser praticamente os mesmos, tá? Pode mudar uma coisinha ou outra, mas a maioria vai ser a mesma coisa, inclusive também para colocar a foto na tela. Então, o que vai mudar mais aqui, realmente, é a questão da notificação. Então, talvez vai chegar um ícone de forma diferente, tá bom? Então, a gente vai fazer um teste aqui para vocês verem agora. Olha aí, então, pessoal, notificação recebida. E aí, tá o detalhe, tá, ó. Aqui, nesse telefone, né, no iPhone, eu utilizo o WhatsApp Business. E aí que entra esse detalhe que eu queria mostrar para vocês. Vejam aqui, ó, que não aparece o bezinho do WhatsApp, né? Aparece ali o WhatsApp Business, tá? E a mensagem, mas não aparece o WhatsApp, né? O símbolo, aparece esse ícone azul. Então, por ser um sistema diferente e também, né, um aplicativo aqui diferente, né? Não é como lá o WhatsApp normal, vai aparecer dessa forma. Vai notificar, DG? Vai, porém, dessa forma aqui, tá certo? DG, eu fiz isso aí que você falou, porém, não estou recebendo notificações. Galera, para quem tem iPhone, principalmente, fica ligado nesse detalhe aqui, ó. A gente vem aqui nas notificações e pré-visualizações, tem que estar sempre, certo? Aqui tem todos os aplicativos que a gente baixou. Como eu não registrei uma conta, ele não vai estar aqui. Mas eu vou usar o DaFit de exemplo. Então, se fosse o seu Fit Cloud Pro, quando a gente vem aqui, ó, em pré-visualização, tem que estar também sempre. Não pode estar assim e nem assim. Porque mesmo você habilitando o aplicativo aqui, se você deixar nunca, você também não vai receber as notificações, tá certo? Então, isso acontece muito para quem tem iPhone aí. Eu recebo muita mensagem desse tipo. DG, eu fiz tudo que você falou, mas eu não estou recebendo notificação. Isso aí vai funcionar para qualquer smartwatch também, tá galera? Não só aqui para o M42 da Cove, tá certo? Então, basicamente, aqui no sistema iOS, galera, vão ser essas diferenças aqui, tá certo? E se você tiver o WhatsApp Business ou outro aplicativo também um pouco diferente, pode ser que notifique também aí com ícone diferente. Mas vai notificar. Seguinte, galera, de forma geral, é isso que vocês vão ter que fazer. Então, dependendo do modelo do seu telefone, claro, pode mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas isso aí é vocês mesmos que têm que identificar. Eu vejo muita gente com dúvidas aí, né? Por exemplo, ah, o relógio não está vibrando. Galera, é só vir aqui e aumentar a vibração. Tem coisas que vocês mesmos devem fazer, tá? A maioria das dúvidas que eu recebo, quando eu vou tentar ajudar a pessoa, é o cliente ou a pessoa que comprou que não está sabendo fazer. Partindo do princípio que a gente tem aqui um smart, né, de entrada, um smart simples, tá, galera? A gente não tem aqui uma grande tecnologia. Então, por exemplo, no sistema Android, né, não está recebendo a notificação, fez tudo certinho, mas não está recebendo. Verifica-se o modo de economia do seu celular está habilitado, o modo de economia dos dados móveis, tá? Você deve perceber esses detalhes, se acontece quando você está em casa com o Wi-Fi ligado, se é só na rua, tá certo? Porque aí você vai verificando onde está o problema. Não conseguiu? Troca de telefone, verifica ali se muda alguma coisa. No sistema iOS, verifica aquela questão lá das notificações, se está sempre habilitado, tá certo? Como eu sempre falo aqui no canal, e também com os nossos clientes que nos procuram. Às vezes, são detalhes que fazem a diferença, e na correria a gente não percebe, tá certo? Mas está aí o vídeo, espero ter clareado, ajudado você de alguma forma. Então, se eu ajudei agora, eu peço que você também me ajude, deixando o like, de graça, não paga nada. Se inscreva no canal do Rio Explica para receber mais dicas como essa, e ativa o sino das notificações. Está com alguma dúvida, alguma dificuldade, deixe nos comentários que eu vou ajudando vocês na medida do possível. Tranquilão? No mais, eu vou ficando por aqui, até a próxima, se Deus quiser. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho